Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Maponte aqui na Alemane, chegando pra trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes e também da Ganvan E iniciamos ontem e vamos fazer hoje também pra você tá ganhando esse traje aqui que é o traje do pirata Tudo isso nas localizações diárias de hoje, mano Então já deixa aquele likezão pra fortalecer Tamo junto, é nóis e vamos pra localização dos traficantes, beleza? Então galerinha, como falado, a primeira localização está aqui, tá? Nessa praça Basta você chegar aqui, vem aqui atrás nesse banheirinho aqui, ó Tá aqui o meliante da primeira localização do evento dos traficantes, que é esse mano aqui É só você chegar e vender seus produtos pra eles Ele está localizado aqui em Rockford Hills, tá? Próximo aqui a esses apartamentos principais, beleza? Aqui você vai estar encontrando o primeiro traficante Bora pro segundo traficante agora, mano, bora lá E a segunda localização, galera, tá localizado, vem aqui, deixa eu abrir aqui o mapa pra vocês, tá? Aqui em Barrancanion, tá? Ó, você vê aqui o próximo a esse mercadinho Ele tá aqui embaixo, é só você descer aqui, ó Deixa eu entrar aqui nesse local Quando você chegar aqui nas proximidades, já vai aparecer ali o ícone dele no mapa E você chega aqui e tá ali uma nenhuma, mano É só você vender seus produtos pra ele Vamos pra terceira localização, lembrando, né? Deixa aquele likezão pra fortalecer E o terceiro traficante, galerinha, tá localizado aqui Deixa eu mostrar aqui no mapa a localização dele Aqui na cordilheira Sanchansky, tá? Em Catfish View, que é o próximo ao mar aqui Que vai chegando aqui, ele vai estar ali embaixo, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês, ó Naquela casinha ali, ó Você vem aqui, ó Vai ter que entrar por aqui, né? Eu deixei minha moto lá longe Mas eu vou chegar aqui e mostrar pra vocês Esse aqui é o terceiro traficante Lembrando que você vendendo aí pra todos eles Você vai conseguir uma grana muito boa Pra que ele aqui, ó, na sacadinha É esse aqui Pode ser que pra você seja uma mulher Ou um outro cara e tal e tudo mais, né? E galerinha, lembrando que pra você pegar esse traje Você precisa pegar os baús de naufrágio Durante sete dias, beleza? Hoje eu tô trazendo o segundo Se você não viu, depois eu vou estar trazendo aí Comenta aí se você conseguiu pegar o de ontem Se não conseguiu, também comenta aí, beleza? E agora, galera, eu vou mostrar a localização da Ganvan E depois o baú do naufrágio Então, deixa o like e bora lá ver A localização da Ganvan na data de hoje Dia 10 de junho, beleza? E galerinha, a localização da Ganvan Tá aqui próximo que essas oficinas Próximas a essa garagem Vou estar abrindo aqui no mapa, tá? Você chegando aqui, ó Próximo aqui Que se você tem essa oficina Ou esse fliperama Ela vai estar aqui atrás Nesse beco, tá? Pra você entrar Você vem por essa rua Ou pode vir direto aqui nessa outra rua, tá? Eu vou mostrar aqui certinho a localização Então você vem por aqui, ó Lembrando que a Heiogun Não está disponível nessa semana, tá? Somente a partir, eu acho que na outra semana Acho que talvez apareça a Heiogun Que é o canhão magnético, né? Mas temos a pistola de cura aqui, tá? E também, pra você que gosta Que a gente está precisando comprar colete E comprando aqui na Ganvan É bem mais em conta, tá? Bem mais barato E aqui está a localização certinha Da Ganvan ali O carequinho ali Pra você estar comprando, beleza? E agora vamos pra localização do baú do Nágio Chegando aqui próximo já A localização do baú Tá? Do baú do Naufrágio O baú do Pirata Você vai vir aqui, ó Neste local Tá? Ali pra baixo Vou estar mostrando pra vocês certinho aqui Deixa eu só abrir aqui o mapa primeiro Pra mostrar pra vocês, ó A localização aqui nas montanhas Tá Tavian Próximo a esse mercado Aqui você vem Tá vendo aqui esse biquinho aqui, ó Você vai vir aqui nesse biquinho aqui na frente, tá? E outra coisa, moçada Você pegando ele Você ganha 20 mil a cada voo que você pega, beleza? Chegou aqui, ó Tá vendo esse barco quebrado aqui, ó? Aqui se você ficar parado aqui Você já começa a escutar o barulhinho dele, tá? Ó, comecei já a escutar Ele tá aqui na água Dependendo da hora que você vier Pode ser que a maré esteja alta Ou pode ser que esteja baixa No caso aqui a maré tá alta Então por isso que ele tá aqui, ó Embaixo da água, aí, ó Beleza? Tá bem aí, ó Às vezes você chega aqui E aparece aqui E para coletar, beleza? Então vou coletar aqui esse baú Esse aqui o meu é o segundo Que eu tô pegando Aí peguei O traje da fronteira foi desbloqueado Porque eu já peguei todos Mas você como ainda não pegou Vai tá contando aí os baús, beleza? Então é isso, moçada Esse é o vídeo Espero ter ajudado vocês Deixa aquele likezão Para fortalecer, tá? Se inscreve aí no canal Se não for inscrito Você acompanha as próximas localizações Lembra que eu tô trazendo todo dia Pela parte da manhã Durante sete dias Eu vou tá trazendo aqui os baús, beleza? Então é isso, moçada Fiquem todos com Deus E eu fui